Hoje nós iniciamos as entrevistas com os candidatos que disputam o segundo turno das eleições municipais de Anápolis. A ordem das entrevistas foi definida em um sorteio realizado durante uma reunião com representantes dos candidatos Antônio Gomidi do PT e Roberto Naves do Progressistas. As entrevistas terão 15 minutos que passaram a ser contados no início da primeira resposta. E hoje é a vez do candidato Antônio Gomidi do PT. Eu começo perguntando para o senhor. Muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Paulo. Obrigado pelo convite. Estamos aqui fazendo um momento importante, debater aquilo que são as propostas importantes para aquilo que nós queremos nos próximos quatro anos na nossa cidade de Anápolis. O senhor foi o prefeito mais bem votado do país proporcionalmente nas eleições de 2012. E estava na frente nas primeiras pesquisas da campanha desse ano. Mas agora, no primeiro turno ainda, acabou tendo ali cerca de 17% a menos de votos que o seu concorrente. O que aconteceu? Qual o motivo dessa queda? Eu quero aqui, inclusive, aproveitar a oportunidade. Quer dizer, nós tínhamos mais de 50 mil votos no segundo turno. E nós temos hoje, quem está indo no segundo turno conosco é exatamente o prefeito. Então, nós temos uma diferença muito grande na forma de fazer campanha. A administração, ela tem um peso muito forte. A máquina administrativa, hoje, numa cidade, joga um peso muito forte. Servidores, por exemplo, que são comissionados, que têm mais de 2 mil, e que fazem campanha, obviamente, para dentro da administração. Nós temos, por exemplo, uma desculpa do Covid, onde veio muito recurso. E uma política que tem sido desenvolvida nessa campanha é a distribuição de cesta básica, que é uma outra coisa que distorce, inclusive, o momento eleitoral. Isso é uma denúncia, porque isso é muito grave. Claro, é uma denúncia muito grave que precisa ser coibida. Nós temos hoje dinheiro do Covid com dispensa de licitação comprando cesta básica, porque o próprio decreto permite dispensa de licitação. E isso, obviamente, não pode ser utilizado. Isso é realmente algo que precisa ser olhado com carinho, porque isso faz toda a diferença na eleição, inclusive no sentido de poder dar um resultado para a eleição. Então, nós estamos muito preocupados, e por isso eu sinto que, nesse momento, é um momento de articulação no segundo turno, buscar os votos dos indecisos e também aqueles que apoiaram outros candidatos, para que a gente possa realmente chegar no segundo turno e ganhar. Agora, candidato, a impressão que me dá é que, na campanha, o senhor tentou desvincular a sua imagem do partido, né? Eu só acho que, nesse momento, o PT, essa associação que fazem do senhor ao PT e ao ex-presidente Lula, não é um fardo, mais ajuda do que atrapalha? Mais atrapalha do que ajuda, perdão? Eu acho que não, Paulo. Eu sinto o seguinte, eu sempre morei em Anápolis, já tive mandato de vereador, já fui o vereador mais votado da cidade, já fui o prefeito mais votado de Anápolis, da história, já fui o deputado estadual, agora, nessa última eleição, mais votado da cidade, da história de Anápolis, e sempre estive no PT. Então, não é porque vou mudar de partido que eu vou, agora, ser oportunista e dizer, olha, vou procurar um espaço. É o contrário, as pessoas me conhecem, eu fui prefeito, tive minhas contas todas aprovadas, não tive nenhum escândalo na nossa gestão, fizemos uma boa gestão, saímos bem, muito bem aprovado, e dentro do PT. Então, quem erra, paga, em qualquer partido. Então, nós não precisamos aí ficar, como o atual prefeito hoje, fica se acomodando, ontem estava com o Marconi, hoje está com o Caiado, quer dizer, fica mudando de partido para tentar ver que jeito que vai participar de eleição. Nós não. Andamos na cidade com tranquilidade, aquilo que nós somos, aquilo que nós podemos conversar, aquilo que nós defendemos, e defendemos com tranquilidade, andamos de cabeça erguida na cidade, defendendo tudo aquilo que nós fizemos. Fizemos uma gestão, como você disse aqui, muito bem avaliada. Fizemos moradia popular em quatro anos, mais de 7 mil moradias. Entregamos aí mais de 12 creches em cinco anos. Entregamos mais de 16 ginásios esportivos. Então, nós temos um legado, onde as pessoas, quando nós andamos nos bairros, reconhecem que as obras que foram feitas ali, o asfalto, a área de saúde, unidade básica, a UPA, foram nós que entregamos. Então, não é partido que vai nos atrapalhar, é o contrário. As pessoas querem ver, é seriedade, coerência, e muitas vezes a questão até da fidelidade, de dizer que não vai ser oportunista nas eleições. Vamos falar de governabilidade. Atualmente, o senhor do PT, o governador do Estado e o presidente da República são oposição ao seu partido. Caso eleito, o senhor acredita que terá dificuldade de apoio do Estado e da União para governar? Claro que não, Fernando. Eu percebo que as pessoas, primeiro, as eleições são municipais. Nada melhor que um governador e um presidente respeitar a decisão da cidade. Eu fui prefeito em 2009, iniciamos um mandato. O governador, que era do PSDB, nós nunca tivemos problemas no diálogo. Eu fui prefeito, tínhamos um vereador só do PT na Câmara Municipal. Fizemos um trabalho dialogando com todos. Tínhamos mais de 14 partidos na nossa gestão, independentemente de... Porque você ganha uma prefeitura, não é o partido que ganha. O partido não disputa eleição. Quem disputa eleição são as pessoas. E o eleitor vota na pessoa. Quando ele vai na urna, não está lá escrito o partido dele para ele votar. Está o número do candidato. Então, é importante que a gente entenda que o bom relacionamento tem que partir do prefeito no sentido de dizer, olha, a cidade que nós estamos ganhando, ela tem uma importância hoje em Anápolis do segundo maior PIB de Goiás. Não é uma cidade que não tenha representatividade. É o contrário. Goiás hoje, 8% da receita do Estado vem de Anápolis. O distrito maior industrial que tem no centro-oeste está dentro de Anápolis. Ou seja, não dá para o governador ficar de birra com o prefeito. Ou seja, não vamos criar confusão num momento importante que nós queremos ver. Quatro anos crescendo, desenvolvendo, dando qualidade de vida e contribuindo com o Estado. Porque esse bom relacionamento ajuda a cidade e ajuda o Estado. Agora, candidato, o senhor renunciou em 2014 o mandato de prefeito de Anápolis para disputar o governo. Em 2018, o senhor deixou a Câmara do município para assumir um cargo de deputado estadual. Se o senhor for eleito, o senhor vai cumprir o mandato? Vou cumprir os quatro anos do mandato. Por quê? Porque agora a situação é diferente. Quando nós tivemos a oportunidade de ser candidato a governador, nós já tínhamos segundo mandato e mais de cinco anos dentro da gestão. Nós sempre servimos aquilo que a sociedade também nos cobra. Você era vereador, tem oportunidade de representar melhor a cidade como deputado? Vamos colocar. Tanto que nós tínhamos a boa votação em todos os cargos que nós colocamos. Nós temos um reconhecimento da cidade. E nesse momento, o nosso trabalho é no sentido de podermos buscar quatro anos para podermos fazer uma boa gestão. Repetir a gestão que nós fizemos em 2009 e 2012 com mais maturidade, com mais diálogo, com mais tolerância para que a gente possa conseguir mais para a cidade. Eu acho que isso é possível. Investir mais na saúde, na educação, fazer do meio ambiente parques ambientais, que nós criamos lá três parques, Parque Ipiranga, Parque da Cidade, que são a referência dos grandes cartões postais hoje da cidade de Aná, Parque Ipiranga. Mas nós temos condição de fazer mais três, lá no Arco Verde, lá no Recanto do Sol, ali no Parque dos Pirineus, e também um ali perto do Conjunto Filóso Machado, que são regiões extremamente importantes que vai dar qualidade de vida na cidade. Educação, como resolver o déficit de vagas no CEMEIS? Essa é uma boa questão, Fernanda, porque a atual administração, nos últimos quatro anos, não começou nenhum CEMEI, não deu ordem de serviço de nenhum CEMEI. Terminou o CEMEI, que pegou da administração do João Gomes. Eu vejo a importância muito grande de iniciar o CEMEI, terminar o CEMEI, e poder dar à criança a oportunidade de ter ali as pessoas, os monitores, a questão dos colaboradores, um concurso para a educação, onde os cuidadores possam verdadeiramente acompanhar a criança. Mais do que isso, em cinco anos, na nossa gestão, nós construímos 12. Iniciamos e entregamos. Então, nós queremos fazer mais. Quero fazer o CEMEI, lá do Copacabana, que é um grande residencial, que lá está uma base, infelizmente, nos últimos quatro anos, nós não tivemos a oportunidade do prefeito fazer o CEMEI, vamos fazer. Queremos fazer dessa possibilidade de escola em tempo integral, que é no setor industrial Munir Calixto e também uma escola integral no Recanto do Sol, que é o quê? Colocar 1.200 crianças ali da região na demanda para poder três refeições, colocarmos escola de música, colocarmos cirurgião dentista, fazermos reforço escolar, coisa que nós já fizemos quando nós fomos prefeito, mas nós precisamos ampliar agora. Candidato, em relação à água, o senhor defende a municipalização da água em Anápolis, como seria essa relação com a Saniago? O senhor acha que a prefeitura tem condições de oferecer um serviço melhor do que a Saniago? Não. Eu percebo que nós precisamos cobrar da Saniago o contrato que ela assinou com a cidade. Então, eu defendo, quem defendeu a municipalização foi o prefeito atual, ficou quatro anos falando que era a municipalização, chegou agora no final do mandato dele, ele renovou com a Saniago para 30 anos, sendo que a Saniago sequer fez o cumprimento do contrato dela na cidade. Hoje, nesse momento, tem pelo menos 12 bairros faltando água na cidade. Está chovendo e está faltando água nas torneiras. A Saniago não dá conta de cumprir o contrato com a cidade. A Anápolis é a segunda cidade de maiores recebíveis da Saniago. O pagamento do cidadão de água tratada é esgoto. Segundo município que mais paga para a Saniago, quase 10 milhões por mês. E nós faltamos água todos os anos, de agosto até dezembro, porque a Saniago não dá conta de fazer uma estação de tratamento de água. Eu tive a oportunidade de ser prefeito. Nós cobrávamos isso diariamente. Só que era uma outra realidade. Tinha bairros que sequer tinha água. Hoje, não. A Saniago conseguiu chegar a água em todo... Só que a água, muito, não chega às 24 horas na casa do cidadão, que é um desastre na indústria, no comer. Isso afeta muito a qualidade de vida e é uma grande reclamação. Então, não tinha sentido nenhum o prefeito, nesse momento, antecipar o contrato de três anos. O contrato da Saniago venceria a concessão em 2023. Ele antecipou três anos e assinou um contrato para mais 30 anos. Eu te pergunto, se não está prestando um bom serviço, não seria momento de estar cobrando a Saniago o contrato feito com a cidade de Anápolis? Me conta uma coisa e conta para o pessoal de casa também. Quais potenciais da cidade o senhor pretende explorar, desenvolver? Vai ser um grande desafio agora, nesse período de pós-pandemia, né? Para todos aqueles que forem eleitos. Qual o rumo o senhor pretende tomar? Olha, primeiro, torcer aí para que as boas notícias cheguem, né? Porque eu percebo que com essa ideia de podermos aí ter a vacina já para o ano que vem já é uma boa notícia para voltar à normalidade. Acho que isso é um grande investimento e, obviamente, tendo sendo prefeito, nós queremos estar acompanhando e buscar aí o mais rápido essa vacina caso chegue para que a gente possa, dentro das áreas de risco, dos grupos de risco, nós podermos promover a vacinação. Mas dentro dessa ideia da economia, dentro dessa ideia da saúde, nós precisamos devolver a tranquilidade ao cidadão. Por exemplo, Panápolis, infelizmente, não fez uma análise no sentido de fazer testagem junto à população. A estratégia que foi adotada foi analisar o índice em relação a internações. Eu quero acompanhar uma nova estratégia que é da Fiocruz, que é da Organização Mundial de Saúde, onde você faz maior quantidade de testagem em grupos de 300 pessoas para poder avaliar a questão da propagação da pandemia na cidade. Mas vamos acreditar que pandemia é passado? Vamos falar de futuro? Mas não é passado. Pandemia é algo que nós precisamos superar porque nós precisamos dar segurança às crianças, por exemplo, na escola. Nós precisamos dar segurança aos profissionais de saúde lá na unidade para ele poder atender e não ser contaminado. Então, a prefeitura que tem dinheiro, inclusive o governo federal, hoje a NAPA pegou quase 100 milhões. 98 milhões de reais para a pandemia. Então, tem que comprar esses testes, fazer e dar segurança ao cidadão e ao servidor também. Empregos, que é remédio também. Gerar emprego. É remédio também. Remédio, mas você tem que gerar emprego dando segurança a ele porque se não tiver vida, não tem economia. A economia é boa se você tiver seguro na sua vida. Se você for, se o seu filho puder ir para o serviço sabendo que ali tem segurança e não vai poder ser contaminado que muitas vezes vai a óbito. Então, nós precisamos dar segurança. Então, quando eu falo que a prefeitura precisa organizar a testagem, exatamente para dar conforto a quê? A economia voltar à normalidade. E a prefeitura precisa fazer isso através do sistema único de saúde, através das unidades. Oferecer a testagem não é no hospital particular que o cidadão tem que pagar 300, 400 para fazer o exame, como acontece em Anápolis hoje. se tem 90 milhões, 98 milhões para fazer na aplicação do Covid, tem que comprar os testes e fazer a testagem nas unidades de saúde. Então, com relação ao emprego, nós, a prefeitura, tendo a oportunidade de ser prefeito, precisamos abrir os centros de formação que nós já tínhamos e foram fechados. Por exemplo, no Recanto do Sol, setor industrial, Filóso Machado, são 300 de formação que estão fechados nesse momento. Nós fazíamos parceria sabe com quem? Com o Senai, com o SESI, com o SESC e abrimos cursos de formação gratuitamente. Foram mais de 60 cursos de curta e média duração. Nós temos uma última pergunta. Uma pergunta que a gente está fazendo para todo mundo que senta nessa cadeira é qual vai ser a primeira atitude do senhor caso seja eleito prefeito de Anápolis. O senhor tem 1 minuto e 40. 1 minuto e 40? Na verdade, eu percebo que nós precisamos readequar o orçamento precisamos investir mais em educação e saúde. Eu acho que isso é fundamental para que uma cidade dê certo. A saúde hoje, nós temos várias unidades de saúde fechadas que foram fechadas na atual administração. Unidades de 24 horas, CAIS 24, que foram fechadas, CAIS Progresso fechado, CAIS Mulher fechado, a unidade lá da básica da Alexandrina fechada. Então, nós vamos investir, modificar o orçamento e melhorar o orçamento da saúde. E o outro, educação, que é devolver um orçamento que possa realmente fazer qualidade naquilo que nós queremos de escola em tempo integral. E é isso que eu acho que é fundamental para começarmos uma boa gestão e podermos continuar nos próximos 4 anos. Eu tenho 50 segundos. 50 segundos para pedir o voto. Quero aqui pedir o voto, voto ano 3, no próximo domingo. A nossa chapa força do trabalho, coligação, Antônio Gomidi, professora Geli, nos dá a condição para devolver a tranquilidade, fazer com que a cidade, que já teve a experiência conosco na nossa gestão, possamos repetir aquilo que deu certo, poder fazer mais e fazer melhor agora na oportunidade de vocês votarem no 13, nesse próximo domingo, em Anápolis. Você que tem parentes, amigos, que busque esse voto e peça esse voto para que a gente possa ser vitorioso e com sucesso nesse próximo domingo. Muito obrigado a todos. Que Deus nos abençoe. 15 minutos preciosos, né? Muito obrigada pela participação aqui. A gente agradece muito. Obrigado pela oportunidade.